Quando a gente briga eu sei que não demora Se passa muito tempo eu sei que você chora Sei que tá tão ruim o seu mundo lá fora Então vou tá aqui dentro e no meu peito mora Brincamos por tão pouco e acabamos no chão Por acreditar em tolos tão sem coração Por isso que eu te peço por favor confia em mim Sou o único que pode te fazer sorrir assim Tudo isso que passamos não vai ser em vão Lembrar dos meus carinhos e o nosso colchão Quando você me olha o mundo se decora Agora tudo tem cor, por favor não vá embora Quando a gente briga eu sei que não demora Se passa muito tempo eu sei que você chora Sei que tá tão ruim o seu mundo lá fora Então vou tá aqui dentro e no meu peito mora Brincamos por tão pouco e acabamos no chão Por acreditar em tolos tão sem coração Por isso que eu te peço por favor confia em mim Sou o único que pode te fazer sorrir assim E o meu riso é tão feliz contigo E agora eu tô no quarto olhando pro teto Pensando em você Mais uma madrugada Só falta eu que me matar Te encontro nos meus sonhos E acordo feliz porque eu vi você Já tá escurecendo aqui Então me dá sua mão Seu brilho fosse casa, estrelas Você roubou meu coração Então sei mais Quando a gente briga eu sei que não demora Se passa muito tempo eu sei que você chora Sei que tá tão ruim o seu mundo lá fora Então vou tá aqui dentro e no meu peito mora Brigamos por tão pouco e acabamos no chão Por acreditar em tolos tão sem coração Por isso que eu te peço por favor confia em mim Sou o único que pode te fazer sorrir assim Por isso que eu te peço por favor Dizem que eu te peço por favor E aí Dizem que eu te peço por favor